E aí meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje vamos demonstrar como fazer a recarga na Boito Urutu utilizando o cilindro escuba e a forma segura de se fazer isso, ok? Vamos nessa? Meus amigos, é o seguinte, nós temos o manômetro do cilindro escuba e o manômetro da arma. A forma ideal de acompanhar a pressão é verificando o manômetro da arma, ok? O manômetro do cilindro serve simplesmente para a gente fazer um acompanhamento, mas a forma correta é sempre estar verificando o manômetro da arma, ok? E não esquece, hein? Antes de mais nada a gente fazer a recarga, vai lá, dá um like e se inscreva no canal, ok? Bora para a recarga! Agora, fechamos a válvula de expurgo, abrimos lentamente, esse apito ele é normal, ocorre em qualquer recarga feito na escuba, e a gente vai acompanhando lentamente o manômetro da arma. Esse cilindro, ele tem uma válvula que regula a pressão para ela não ir de uma vez só, tá? É extremamente prático isso, meus amigos. Quem tiver condições não irá se arrepender de adquirir um item desse. Feito a recarga, fechamos a válvula, vamos para o expurgo, abrimos ele lentamente. Recarga efetuada com sucesso. Após a recarga da nossa Urutu, bora brincar com as tampinhas a 50 metros. Coloquei quatro tampinhas e um parafuso, sendo que pretendo derrubar duas, não sei quantos chumbinhos irei gastar, e as outras duas tampinhas eu vou convidar a Lara para dar seguimento à brincadeira, mulheres que atiram. Bora para o tiro? Um tiro Primeiro já foi. Primeiro já foi. Vou tentar acertar o parafuso. E depois a Lara vai pegar e também vai tentar acertar as tampinhas. Ai, ai. Deus me proteja e ela erre mais do que eu. Que erre muito! Quase. Acertei ele e derrubei as duas tampinhas. Vou lá colocar as duas tampinhas para a Lara dar continuidade na brincadeira, ok? Ok? Tchau. Tchau. Bom, galera. No vídeo anterior foi por um pouquinho que eu perdi e nesse eu vou tentar compensar. Vamos ver se eu acerto? Bora para o tiro? Tchau. 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 Não, isso é trabalho. Isso. Errei a primeira. 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 Primeira tampinha derrubada. Primeira. Tentativa número um da segunda tampinha sem sucesso. Vamos pro segundo. Primeira. 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 É, meus amigos. E assim ficaram os ovos, né? Um bem central O outro do ladinho O parafuso A proporção dele Pegou bem na base também E galera Mais uma vez Muito obrigado Não se esquece, dá um like E se inscreva no canal, ok? Tchau!